Meu agradecimento, de coração, e o professor aqui, que é o nosso guerreiro também aqui na comunidade, contribui muito, dá muita força aqui na educação, perfeito. Há pouco tempo está dizendo isso, que ele é um cara que olha muito para essa comunidade. Exatamente. Por isso eu disse a ele, que se eu encontrasse alguém aqui, com uma chapinha dele, eu não tomava não. Não, que não, porque ainda essa semana chegou aqui um candidato, um vereador, né? Vamos agir! Vamos agir! Aí ele pegou o dono, com quem eu... Vamos agir! O que eu estava, digo, quem o doutor assinar, eu assino embaixo. Mas não posso deixar também de dar uma porência, que ele merece. Vamos agir, vamos agir. Agora subiu, aproveitando que a gente está aqui falando, eu já, como eu comentei lá embaixo, eu acho interessante a ideia. O nome do novo campo de futebol, o estádio municipal, que está de parabéns, mostrando, oferecendo para os esportistas de Alagoa Grande, um novo campo de futebol. Mas a ideia inicial do Chipatão, eu dou a sugestão, mudar para o nome de um jogador que é querido e todo mundo do historiador da cidade, o Ito. E pai do secretário de Esporta, é o Ito. O Ito pode ser final, agora é o Itão! O Itão! O Itão! O Itão! É para estudar, né? Vamos ver! Itão! O Itão! O Itão! O Itão!